Show, galerinha! Seja bem-vindo! Mais um vídeo em qualidade, visitando o meu amigo Fernando Suíno. Fica no vídeo até o final, que tem dica de manejo de ouro, galerinha! Tudo bem, Fernandinho? Natão, prazer em recebê-lo novamente aqui, meu patrão. Faz faça, Fernandinho, fala um pouquinho dessa genética aqui, dessas três matrizes. Renato, essas matrizes aqui, ó, é uma dálmata lixo. Essa matriz, a telagem era clara, meus amigos, que era uma dálmata registrada. Mas olha aí a cor que ficou, ó, animais por causa do tempo, tempo quente, né? Sim. Mudou a cor. E ali as duas piatras, ó, já todas prendem o nosso garanhão, dálmata lixo. Olha ali, meus amigos. Vamos mostrar aqui, meus amigos, o dálmata lixo de Fernando Suíno, que chegou agora há pouco tempo. Olha só a qualidade, o padrão desse garanhão aí, desse garotão aí. Tem o brincozinho na orelha aí registrado, né, Fernandinho? É, Renato, é um reprodutor registrado, viu? Reprodutor que está com uns três meses e pouco que já chegou aqui. Já temos aqui já umas nove matrizes cobertas dele. Em breve, se Deus quiser, nós vamos ter aqui disponível para o nosso cliente os filhos dele, viu? Perfeito. Fernandinho, e o reprodutor desse aqui, com pouco tempo, se paga, né? Você tem umas boas matrizes para poder fazer uns leitões de qualidade, vale a pena o investimento, né, Fernandinho? Vale, Renato. Tu é um reprodutor que, o pessoal fala, é caro um reprodutor desse. Mas se você tiver uma matriz de genética, tiver uma boa venda de animais de reprodução, meia animais também para engorda. Meus amigos, não dá para o juiz, não. Eu, com o reprodutor, estou muito satisfeito com ele. E aqui já temos várias matrizes cobertas dele já, ó. Se Deus quiser, no meio de outubro já está nascendo o filho dele. Se Deus quiser, os primeiros filhos dele. Os primeiros filhos dele, né? Vai nascer daquela matriz de lá e essa matriz aqui. As primeiras que vão parir, ó. Eu acredito que ele lá e ela aqui vai ser um dálmata top, viu? Aqui vai, essa matriz, ela é uma dálmata mesmo. Aqui nós já temos duas filhas delas aqui, ó. Duas filhas dessa matriz, porque eu cruzei ela com outro dálmata elite, que eu não tinha aqui. Saiu coisa boa. Tirou coisa boa, viu? Depois vai mostrar. Eu tenho até duas filhas dela ali para nós mostrar. Vamos mostrar sim, vamos mostrar sim. Então, meus amigos, está aí o meu amigo Fernando Suíndio falando aí dessa genética top de verdade. Três matrizes aí prendo, dá uma telite dele. Então, você que não está seguindo a RBC nas plataformas digitais, siga, comente, compartilhe, deixe a sua sugestão. Um abraço. Pedindo a cada um de você que não está inscrito no nosso canal da RBC no YouTube, se inscreva, comente, compartilhe, deixe a sua sugestão no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Fernando Suíndio, obrigado mais uma vez pela receptividade, viu? Valeu, meu amigo. Só tenho a agradecer a parceria com a RB Suínos, canal top de verdade, RB Suínos. É show. Curta, comente e compartilhe. Show.